Música Matheus Cavieri, o galã sarado Mr. Six, vamos ver? Vamos tomar um pouco de ar Um bêbado Quando o problema não é o amor, é o dinheiro Eu quero morrer Um desiludido Nesse me deixa em paz, todos vocês Numa comédia chinesa Pode ir? Pode Então vamos lá Quando o problema não é o amor, é o dinheiro É por isso que eu quero morrer O lado artista de Matheus Cavieri hoje Durou pouco mais de uma frase Eu quero morrer, eu vou saltar Ele agora faz pequenas participações Como dublador neste estúdio de São Paulo Vão embora, saiam daqui todos vocês Matheus, por hoje é só isso, tá meu amor? São três dobrinhas São os primeiros passos Ou as primeiras falas Para retomar a carreira que começou Quando tinha apenas sete anos de idade Matheus Cavieri estreia na TV no programa Boa Noite Cinderela De Silvio Santos É um dos jurados mirins E logo vai parar numa novela Eu conto os anos de carreira pelo primeiro registro em carteira de trabalho como ator Que foi na extinta TV Tupi em 1975 Tá lá na minha carteira de trabalho em 1975 com a novela Um Dia o Amor E é da primeira E é, mas como eu sou mais forte Eu já tinha sete anos de idade É a primeira numa lista com mais de 20 Eu vim me trocar e encontrei essa caixa O auge vem nos anos 80 Com Amor, com Amor se paga Salomé Parada é de primeira, velho E vira lata Os olhos azuis e a fala mansa Garantem ao ator o papel de bom moço Na primeira versão da novela Adolescente e Chiquititas Já no fim dos anos 90 Eu era pai da Fernanda Souza que fazia a Mille Eu fazia o Miguel que era um personagem que vivia no porão do sótão Meio fantasma da ópera Tinha um rosto meio queimado Ele usava uma máscara Matheus Carrieri relembra com carinho dessa época Aliás, mais do que carinho Saudades Eu morei na Argentina em 97, 98 E foi uma experiência maravilhosa, assim Por vários motivos, né Morar em outro país Conhecer outra cultura É nesta época que ele passa a cuidar mais do corpo Um hobby que mais tarde se tornaria profissão Mas, antes disso Ser salado, dar ao ator, enfim A oportunidade de ser protagonista Quando você fala As duas vezes que eu discutei com você Você vê que eu... Porque eu não gosto de ser grosso Mas é que hoje me tirou de cérebro Hoje No papel dele mesmo Entendeu? Eu não tenho que falar com ninguém sobre isso Estou falando assim Que é muito... Matheus Carrieri é um dos nomes mais lembrados Da primeira edição da Casa dos Artistas Pelo corpão que desfila à beira da piscina Entendeu? Eu não tenho que falar com ninguém Você tem que mexer de novo aqui E principalmente Por causa desta briga Com a cantora Patrícia Coelho A briga foi mais... Acho que foi pior pra fora Na edição Do jeito que, né Que o reality faz, né Do que pra gente lá dentro Tanto é que eu nunca mais Nem cruzei direito a Patrícia Foi uma briga Por causa de votação Por uma besteira Hoje Dá lugar a um paizão Então escreve aí Vai Fazer Que só briga E ainda assim De uma maneira bem carinhosa Para as filhas estudarem bastante Entendeu? Uhum E comerem direito Lanchinho da Rádio Eu não me imagino Sendo... Não sendo pai Mais E elas me mostraram Outro lado Porque eu tive o Kaique Muito cedo Francesca e Chiara São filhas De Mateus Carriere Com Kelly Com quem é casado Há 13 anos Acho que tá um número bem legal Eles vivem em um dos bairros Com metro quadrado Mais caros de São Paulo Ele é seu galão hoje Mas o seu pai não continua sendo galã? Não Não, elas me acham velho Feio e gordo O pai adora essa rotina Casa pra ele Tem de ser assim Ai que lindo Faz high five High five E não como aquela Em que ficou confinado Por 41 dias Você quer conversar? Você conversa com ele? Conversa com ele comigo? Foi um cachê excelente E foi um programa De muito sucesso Foi um marco Na TV brasileira Né? Mas não é um trabalho Que me deu credibilidade Ou que vamos chamar o Matheus Porque a gente viu ele Na casa dos artistas Ele é um excelente ator A vida pós-reality Leva Matheus Carriere A um caminho do qual Ele hoje se arrepende Ensaios fotográficos Em que ele aparece nu Era uma coisa Que não tinha muito no Brasil E nesse ponto Até acho que eu fui pioneiro E de ter Não tinha nu masculino E meio que quebrou um tabuzinho E filmes para adultos Você se arrepende De ter feito os três filmes? Sim Por quê? Porque Dimensionei errado O quanto isso ia Prejudicar a minha vida Não foi difícil fazer Eu encarei de um jeito Muito profissional Como tudo que eu fiz Na minha vida